Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin Araújo Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma make super versátil Essa make pode ser usada tanto durante o dia como à noite É uma make que dá pra você usar em qualquer horário E ela é muito coringa Então se vocês quiserem saber como é que vai ser essa make É só continuar assistindo o vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto